Informação, notícia, prestação de serviço, entrevistas ao vivo, Jornal da Manhã. Você acompanha agora o primeiro capítulo da série de reportagens com o nosso Cauã Rocha, falando sobre o programa Humanização, que é realizado em Sorocaba. Hoje, iniciamos aqui no Jornal da Manhã, uma série de reportagens para falar sobre o projeto Humanização que acontece em Sorocaba. Ao longo de três episódios, nós vamos conversar com o secretário de cidadania, Cleiton Lustosa, a respeito do atendimento a moradores de rua e o papel social da prefeitura em acolher essas pessoas e devolver dignidade a elas. Ainda na série, nós vamos conversar com um psicólogo que morou nas ruas de Sorocaba após perder a esposa e a filha em um trágico acidente de carro. Com a ajuda da Humanização, ele conseguiu retomar a sua vida e fazer o tratamento necessário em busca de se estabilizar. Uma história bonita e de emocionar que você vai ouvir aqui na Jovem Pan. O projeto Humanização, por meio da Secretaria de Cidadania de Sorocaba, há dois anos tem realizado ações sociais que visam dar apoio e ajudar pessoas em situação de rua que necessitam de cuidados e acolhimento. O programa é realizado de forma integrada por equipes da Secretaria de Cidadania e agentes do SOS, os serviços de obras sociais de Sorocaba, que é uma entidade que visa melhorar a condição de vida das pessoas que não têm local onde se abrigar. O programa conta com o apoio da Guarda Civil Municipal, a Secretaria de Serviços Públicos e Obras e a URBS Trânsitos e Transportes. Com a chegada do inverno, é necessário a atenção da cidade com os desabrigados devido às baixas temperaturas. Em dois mil e vinte e três, segundo a Secretaria de Cidadania, de janeiro a maio, foram realizados quatro mil cento e quarenta e oito abordagens sociais especializadas em pessoas em situação de rua. E foram feitos três mil novecentos e noventa e um encaminhamentos a serviços de assistência social e saúde. Para entender mais sobre o assunto, vamos conversar com Cleiton Lustosa, secretário de Cidadania do município de Sorocaba. Secretário, para que possamos começar, precisamos entender qual é o perfil do morador de rua de Sorocaba. Eles são idosos, dependentes químicos, jovens, crianças. Existem famílias inteiras morando nas ruas de Sorocaba? Um bom dia para o senhor. Olá, Calma. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. A Secretaria de Cidadania tem tocado esse projeto humanização desde dois mil e vinte e um. Como você falou, nós temos tido bastante sucesso nessas abordagens. E o perfil da pessoa em situação de rua aqui no nosso município, ele é bem difícil de ser traçado porque são de todas as idades, de todas as raças, eles não têm muito uma demanda específica. Então, muitas idades, vêm de vários lugares. Uma das coisas que são mais comuns entre eles é a questão do uso de alguma substância. Então, noventa por cento deles, eles fazem uso de alguma substância. Mas é um público que é bastante diferenciado, bastante diversificado, aliás. E nessa abordagem, como é que o programa Humanização colabora com as pessoas? Bom, como foi dito aí, é feito através de uma integralidade de várias secretarias. A Secretaria de Cidadania, a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Governo, a CERPO e a Saúde também, muitas vezes, e a CEMOB. Então, nós fazemos a abordagem social com essa pessoa, identificamos qual a necessidade dele no momento. E, feita essa identificação, nós encaminhamos para o que é de direito. Então, seja para uma clínica, seja para um médico, seja para um abrigo, seja para um acolhimento, seja para o CAPES, para um psicólogo. Então, assim, fazemos uma abordagem social de maneira humanizada, entendemos qual a necessidade dessa pessoa, né? Sempre vai assistente social conosco, né? Com as equipes. Então, a gente tem essa abordagem, entende o problema e oferece a ajuda, né? Nós só não levamos à frente quando a pessoa realmente não quer, né? Mas o fato é que nós buscamos sempre colocar a pessoa de acordo com a necessidade dela mesma. Essas pessoas, em maioria, são aqui de Sorocaba ou são de outras cidades e outros estados? Pois é, né? Nós temos aqui um número, um dado aqui, que a gente já tem coletado desde o início dessa abordagem, né? E, assim, é até assombroso, né, esse número. Porque de cada dez, oito não são daqui. Então, quer dizer, oitenta por cento dos pessoas em situação de rua que estão em Sorocaba não são de Sorocaba. Então, a gente tem um trabalho que nós chamamos de recâmbio social. E nós, quando nós fizemos, fazemos essa abordagem, né, entendemos o problema, muitas deles, muitos deles querem, ah, eu quero voltar pra minha cidade. Então, nós entramos em contato com o assistente social dessa cidade, nós fazemos a compra da passagem dessa pessoa, deixamos ela em condição, em condições de embarcar, se for necessário, nós tiramos até o documento dela, ajudamos, né, agilizamos pra que o documento saia, e aí embarcamos essa pessoa de volta pra cidade de origem ali, pra, pra, pra o, pra o convívio de seus familiares, né? Então, só de dois mil e vinte e um pra cá, já foram feitos mais de três mil recâmbios sociais. Então, as pessoas não originárias de Sorocaba têm auxílio para voltar para as suas cidades? Tem auxílio, né, tem a sua, tem aqui algumas regras específicas, né, mas, assim, a gente procura ajudar todos aqueles que desejam voltar pra sua cidade de origem, até porque deve ser, tem que existir aí um acordo entre cidades, né, cada cidade tem os seus problemas e cada cidade cuidar dos seus problemas, a gente vai conseguir avançar mais aqui quanto política pública em Sorocaba. Você ouviu o primeiro episódio da série de reportagens sobre o projeto Humanização que acontece em Sorocaba e acolhe e dá dignidade a pessoas em situação de rua na cidade. Amanhã, nesse mesmo horário, voltamos a conversar com o secretário de cidadania, Cleiton Lustosa, que vai falar sobre a abordagem, o acolhimento e como a população de Sorocaba pode contribuir para o projeto. Cauã Rocha para a Rádio Jovem Pan Sorocaba. Jornal da Manhã. Jovem Pan Sorocaba. Oito horas e um minuto, acompanhe agora o segundo episódio da matéria elaborada por Cauã Rocha sobre o programa Humanização em Sorocaba. Hoje voltamos com a série de reportagens sobre o projeto Humanização que acontece em Sorocaba. No primeiro episódio, descobrimos que de dez pessoas em situação de rua, oito não são de Sorocaba. E até o momento, mais de três mil pessoas abordadas voltaram para suas cidades de origem. Neste segundo episódio, destacamos a segunda parte da entrevista com o secretário de cidadania, Cleiton Lustosa. Entre os temas que ele responderá, estão a abordagem a pessoas em situação de rua e como podemos contribuir com o projeto. Cleiton, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal da Manhã. Quando é feita a abordagem a essas pessoas, para onde elas são levadas? Pode levar ela para vários locais, né? Então, assim, muitas vezes nós abordamos e o problema é a pessoa que é ser internada numa clínica de reabilitação, de recuperação. Então, nós temos muitas vezes parceria. Nós temos aqui no nosso município, convênio com duas residências terapêuticas que fazem esse trabalho, né? Então, a gente, quando a pessoa precisa de uma internação, de um tratamento, de uma desintoxicação, a gente leva para esses lugares. Ou a pessoa precisa apenas de dormir, precisa de tomar um banho. Nós temos o SOS. O SOS, que é o Serviço de Obras Sociais, que é um grande parceiro da Prefeitura. E é com eles que nós fazemos a abordagem social aí, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Secretário, nós sabemos que o mutirão de empregos vem ajudando muitos moradores da região. Existe interligação entre as secretarias da cidade que possam viabilizar o processo de realocação dessas pessoas de volta ao mercado de forma digna? Ah, sim. Quando nós identificamos essa questão, a pessoa, nós vamos até a pessoa e abordamos, a ideia é fazer ali, traçar todo o perfil dela, ver qual que é a necessidade dela, alocar ela no melhor local. Então, por exemplo, ela vai para o SOS. Lá no SOS, ela não precisa, não é apenas um albergue, ela pode ficar lá por alguns dias. E ali a gente consegue fazer essa tratativa, fazer esse filtro, quando a pessoa tem realmente o interesse de poder estudar. A gente abre essas portas para poder estudar. Ela precisa de fazer cursos profissionalizantes. Nós temos parcerias com empresas que dão cursos profissionalizantes. Temos também o ITEM, que é a nossa UNITEM. Nós temos também parceria com o próprio PAT, quando a pessoa precisa de um trabalho. Às vezes a pessoa não tem nem condição de fazer o próprio currículo. Nós fazemos o currículo para a pessoa, nós vamos com ela até o PAT. Nós temos a missão de atender a pessoa realmente de forma humanizada, de chegar, não apenas de tirar ela da rua como um ato de higienização da rua, mas de humanização mesmo e fazer com que ela tenha autonomia para que ela possa voltar a ter uma vida digna. Secretário, de forma institucional, com o histórico da Secretaria de Cidadania, em outro governo já houve projeto similar em benefício da população como o projeto humanização? Eu desconheço, viu, Cauã? Na verdade, esse projeto de humanização aqui não é só pioneiro aqui em Sorocaba, ele é pioneiro no Brasil. É uma coisa que, para dar certo, é só mesmo um time muito alinhado, porque, como eu falei, cada secretaria tem o seu viés, tem as suas necessidades, tem as suas coisas que precisam de fazer. E quando nós juntamos em prol de um mesmo projeto, então tem que ter realmente um alinhamento muito forte, porque esse projeto de humanização só funciona por causa dessa integralidade dessas secretarias. Cada um faz o seu papel. Tem vezes que a gente vai que a questão da individualidade da pessoa não tem a ver com a CECID. Então a gente tem que acionar a saúde, precisamos da CEMOB, precisamos da CESU. Então é um programa realmente pioneiro no Brasil e eu não conheço nada parecido com isso. É por isso que isso tem dado muito certo. Falamos nesse momento com Cleiton Lustosa, secretário de cidadania da cidade de Sorocaba, sobre o projeto Humanização. Lembrando que você pode ajudar a colaborar com as atividades do programa, informando locais da cidade onde haja pessoas em situação de rua, necessitando de cuidados e acolhimento, assim como doando roupas, cobertores e alimentos. Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone WhatsApp. WhatsApp quinze nove nove meia 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 dois meia três meia. Repetindo nove nove meia 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 dois meia três meia. Que pode ser acessado vinte e quatro horas por dia. Ou pelo telefone um cinco três da Guarda Civil Municipal. Você ouviu o segundo episódio da série de reportagens sobre o projeto Humanização que acontece em Sorocaba. No próximo episódio, que vai ao ar amanhã, nesse mesmo horário, nós vamos ouvir o desabafo emocionante de um psicólogo que viveu pelas ruas de Sorocaba após perder a sua família em um trágico acidente. Na entrevista, ele conta sobre as dificuldades que passou a dormir na rua e como conseguiu recuperar a sua vida. Cauã Rocha, para a Rádio Jovem Pan Sorocaba. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Oito horas e dois minutos, acompanhe agora o terceiro e último episódio da série sobre o programa Humanização, realizada por Cauã Rocha. Hoje, nós vamos finalizar a série de reportagens sobre o projeto Humanização que acontece em Sorocaba. Nesse terceiro e último episódio, nós vamos ouvir o relato emocionante do psicólogo Eduardo, que abandonou sua casa e decidiu morar nas ruas de Sorocaba após perder a esposa e a filha em um trágico acidente de carro. Eduardo conta que morou nas ruas da cidade durante três anos e foi resgatado pelo projeto enquanto dormia às margens do rio Sorocaba próximo ao lixo. Nesse momento, vamos conversar com Eduardo, de quarenta e nove anos, que após receber ajuda do projeto, conseguiu sair das ruas. Eduardo, você pode contar pra gente um pouco da sua história? O que levou você às ruas? Você é aqui de Sorocaba? Um bom dia pra você. Um bom dia. Eu não sou de Sorocaba, sou de São Roque. Só que, três anos atrás, eu sofri um acidente, onde nesse acidente perdi a esposa, filha. Fiquei vinte e três dias em coma. Quando saí do hospital, fui pra rua. Me entreguei ao alto, depois ao craque e fiquei três anos na rua. Desses três anos, eu fui pro Paraná, até, fui pro Belo Horizonte, até, sou formado em psicologia. Aí você imagina o trabalho que foi de eu aguentar essa depressão, porque, na verdade, com a perda da família, eu entrei numa depressão familiar, né? Uma depressão de perda de membros da família. Minha filha morreu com quatro anos e minha esposa com trinta e seis. Eduardo, e como era a sua vida antes desse acidente, antes dessa tragédia, antes de você ir para as ruas? Minha vida era uma vida normal, cheia de correria, trabalho. Fui funcionário do Catrode, fui funcionário do CAPS da Vila Prestes. Trabalhei muito em várias clínicas de recuperação, de reabilitação, como duas em Itu, uma em Salto, três em Budas Artes. Trabalhei em várias clínicas. Era uma vida normal, sem correria, trabalho. Uma filha de quatro anos linda, maravilhosa, que se nasceu na Argentina. que era meu tudo. E aí veio esse acidente. E quando foi esse acidente? Quinze de agosto de dois mil e vinte. Eduardo, por quanto tempo você ficou nas ruas de Sorocaba? De Sorocaba, eu fiquei em Sorocaba em novembro do ano passado. Novembro do ano passado. Fiquei até o mês de abril, maio, maio, abril, junho. Fiquei até o mês de abril que eu entrei, que é onde o ex-diretor do Catrode, onde eu trabalhava, com dois amigos, me encontraram na beira do Rio de Sorocaba, dormindo com os lixos. E do lixo, na rua, bêbado, embriagado. E foi ali que ele encontrou eu e, quando eu reconheci, eu falei, eu vou te levar pra tal lugar. Eu falei, eu vou, eu vou, eu vou. E acabei aceitando. Hoje, estou maravilhado com o que eu estou vivendo. Eduardo, e como foi a experiência de morar nas ruas? Olha, eu digo pra você, de uma forma assim, morar na rua não é viver. É a mesma coisa daquele filme The Walking Dead. Você vegeta. As drogas te levam ao ponto que você vira um trapo. É a escória da humanidade, da sociedade. Na sociedade, você vira uma escória, um lixo. Então, não é viver. Isso aí não é viver. Eu estava vegetando. Eu vegetei durante esses três anos. E comi do lixo. Coisas incríveis acontecem. Enquanto o ser humano, na casa dele, apaga a luz e vai dormir, lá fora vira uma selva de pedra. As ruas, à noite, viram uma selva de pedra. Devido à droga, ao álcool, essas coisas. À noite é terrível. Então, não é fácil. Esse treino pra mim não foi fácil. Hoje eu acordei. Hoje eu tenho psicólogo. Eu tenho atendimento aqui a hora que eu precisar. Hoje eu encontrei minha família. Mãe, pai, irmão, todos vêm me ver. Estou pronto pra uma vida nova. Não pronto com o meu tratamento, que o término não concluiu ainda. Mas estou tentando fazer o meu melhor aqui pra me tratar. Eduardo, e como está sendo esse tratamento pra você? Sim, melhora, cem por cento. A melhora, a gente busca todos os dias. A doença física, espiritual e mental. Aqui dentro você vai se restabilizando de novo na sociedade. Se ressocializando. Aprendendo a lidar com a ansiedade, com a frustração. Eduardo, e o que você tem a dizer sobre o Projeto Humanização? Como ele pôde ajudar você? Olha, o Projeto Humanização, eu tenho orgulho de saber que uma cidade como Sonocaba tem esse projeto. Devo a mudança da minha vida a esse projeto, tá? Se você ver o vídeo de onde eu tava e se você ver o que eu hoje, eu devo a esse projeto. Se eu colocar você no telefone com a minha mãe pra você ouvir a voz, a alegria da minha mãe, eu devo a esse projeto. Eu agradeço todos os dias que eu acordo e quando eu vou dormir a Deus, primeiramente, e ao Projeto Humanização, ao Graza, que é uma comunidade maravilhosa. Eu não quero me desligar daqui nunca. E é isso. É pro futuro, é isso. E meu tratamento, tô continuando, tô firme. Olha, Eduardo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Nós desejamos tudo de bom pra você. Tá ok, muito obrigado. Tudo de bom pra você também. Pra todos aqueles adictos que estão na rua ainda, procura. Procura ajuda, aceita o Projeto Humanização, que ele faz a diferença. Esse foi o último episódio da série de reportagens sobre o Projeto Humanização, que busca ajudar pessoas em situação de rua em Sonocaba. Para ouvir a série completa, com todos os episódios, basta acessar o YouTube da Jovem Pan Sonocaba. Lembrando que você também pode fazer a sua parte e ajudar o Projeto a resgatar essas pessoas e fazer a diferença. O Projeto Humanização também aceita doações de roupas, cobertores e alimentos. Você que está nos ouvindo e quiser ajudar informando locais onde haja pessoas em situação de vulnerabilidade, ou até mesmo para fazer doações, basta entrar em contato pelos seguintes telefones. Quinze nove nove meia 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 dois meia três meia. Repetindo, quinze nove nove meia 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 dois meia três meia. Ou pelo número um cinco três, da Guarda Civil Municipal de Sonocaba. Cauã Rocha para a Rádio Jovem Pan Sonocaba. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sonocaba. Já já, mais notícias para você. Jovem Pan Brasil Jovem Pan Brasil Jovem Pan Brasil Jovem Pan Brasil